Boa tarde, não esquece de deixar o seu gostei e me siga aqui para mais informações sobre esse e outros casos. Uma jovem identificada como Yelly Gabrielly gravou o momento exato em que ela foi atingida por disparos. Esses disparos foram direcionados à jovem por parte do seu namorado com quem ela convivia quase que diariamente. Esse jovem teria chegado até uma unidade de pronto atendimento com a vítima e teria dito que os dois foram assaltados e que a jovem Yelly teria sido baleada, mas a história não era bem assim. A polícia resolveu apreender os celulares dela e do namorado e foi confirmado que na realidade foi ele que a atirou contra a jovem. As versões inconsistentes e principalmente um vídeo que mostra o exato momento em que Yelly Gabrielly Alves, de 23 anos, foi friamente assassinada pelo namorado Diego Fonseca Borges, de 27 anos, levou a polícia a descobrir o homicídio. A ação aconteceu no sábado, dia 4, em Jatai. Toda a situação foi filmada no celular da própria jovem. Na gravação, o suspeito aparece segurando uma arma, quando de repente atira a sangue frio contra sua companheira. O homicídio, após o homicídio, ele ainda encaminhou a vítima até o hospital das clínicas, onde ela recebeu atendimento, mas não sobreviveu. Posteriormente, a polícia militar, PM, foi acionada e compareceu ao local. Foi aí que o caso ganhou uma reviravolta, já que a história apresentada pelo suspeito possuía diversas incongruências. Diante disso, os militares acharam melhor encaminhá-lo para uma delegacia de polícia civil para prestar depoimento. De acordo com Diego, o caso teve início quando ele e a jovem trafegavam pela avenida Tancredo Neves, em um veículo Volkswagen Gol. Nesse momento, dois indivíduos teriam passado em uma moto e disparado duas vezes contra eles, a acertando no tórax. Porém, a narrativa logo veio abaixo, quando os policiais realizaram uma investigação mais a fundo e localizaram a gravação no celular de L, que mostrava claramente o momento exato do homicídio. Devido às divergências no argumento e o flagra da gravação, ele foi preso em flagrante e responderá pelo homicídio, que ainda poderá ser tipificado como feminicídio, que possui uma pena maior. Finalizando o vídeo por aqui, se você assistiu até o fim, não esqueça de compartilhar com alguém, deixe o seu comentário e também se inscreva, me siga aqui se ainda não está me seguindo, para ficar por dentro de todos esses casos que acontecem diariamente. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!